Olá, pessoal! Ontem eu entrei aqui para poder falar sobre um caso de uma paciente que tinha uma lesão pré-cancerígena do colo do útero e aí eu falei que ela diagnosticou tudo a partir do exame preventivo, que é também chamado de exame da lâmina, a citologia oncótica, que é um exame simples realizado em consultório médico ou então no postinho, pode ser realizado em laboratório também. E aí eu achei que depois, quando eu fui assistir o vídeo, eu achei que ficou um pouco didático para vocês e decidi vir aqui gravar esse vídeo para poder explicar melhor como é realizada a coleta do exame preventivo. Tem muita mulher que tem medo do preventivo e não tem por que ter medo dele, né? O ideal é que a mulher faça para que a gente possa diagnosticar lesões de forma precoce e que sejam totalmente passíveis de tratamento. Então, eu trouxe aqui esse modelinho para poder exemplificar uma lâmina, né? Com o material que é utilizado para poder fazer o exame preventivo, né? Como é que acontece? Então, a mulher iniciou a vida sexual, eu recomendo que a partir do momento que ela iniciou a vida sexual, aguarde um ano, né? Pelo menos um ano para poder fazer o primeiro exame citológico e o primeiro exame papanicolau ou exame da lâmina. Todos são sinônimos, todos são o mesmo tipo de exame. Preventivo, papanicolau, citologia oncótica e exame da lâmina é a mesma coisa. Todos são os mesmos exames, né? E aí, o que que acontece? A mulher, eu tô até no consultório. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei ainda como virar a câmera, mas aí eu vou mostrar aqui para vocês verem. Abri aqui a telinha. Vou limpar aqui a tela, né? Pronto. Erros de gravação, mas vamos lá. Aqui o material, vou mostrar aqui. Ó, para quem não conhece, nunca entrou num consultório ginecológico, essa daqui é uma cadeira ginecológica, onde a mulher é posicionada, né? E aí, ela fica com as pernas aqui. A gente tem a possibilidade de regular a maca, né? Para que ela fique bem posicionada. E aí, a gente consegue fazer o exame, ó. A cadeira é automatizada, tá vendo? Então, a gente consegue fazer o exame aqui na cadeira ginecológica, né? E aí, vou explicar a vocês como é que é feita a prevenção. Já que eu mostrei agora como é a cadeira, né? Posiciona a mulher. E aí, a gente vai introduzir o espéculo vaginal, que é esse aparelhozinho aqui. Sempre que eu posto esse aparelho, muita gente vem perguntar se ele é descartável. Sim, esse modelo aqui de acrílico, ele é descartável. Mas existem uns modelos de metal que o pessoal antigamente utilizava bastante, mas hoje em dia estão preferindo utilizar esse modelo, por ser mais higiênico até para as pacientes. Mas o modelo de metal, ele é esterilizado, colocado, colocado na autoclave. Eu tenho até um modelo aqui para poder mostrar a vocês para ficar mais didático, ó. Esse daqui, ele é um modelo de metal, tá vendo? Aí ele é esterilizado, ele é lavado, higienizado, desgermado, para que possa ser feito o exame especular na mulher, né? Mas hoje em dia, boa parte dos profissionais estão preferindo utilizar... ...degradável, é o meio ambiente. Esse lixo é lixo contaminado, quando a gente utiliza na paciente. Então, ele é um lixo contaminado. Então, ele é desprezado em um lixo especial, que aí vem uma empresa de lixo coletar o material, ó. Vocês vão observar aqui, tem dois lixeiros. Esse aqui é lixo comum e esse daqui é lixo contaminado. Ele vem, inclusive, numa sacolinha. E aí tem uma empresa especializada que vem buscar o material contaminado. Então, podem ficar tranquilas. A boa parte dos materiais utilizados, eles são descartados dessa forma, né? E eles são incinerados, né? Então, acaba... Tem a poluição do meio ambiente, meio ambiente, mas, assim, não é descartado no meio ambiente. Não é descartado no... ...em nenhum ambiente, nenhum campo aberto, certo? Então, ele, pelo menos, tem essa questão que não vai estar poluindo tanto o meio ambiente. E para higienizar o espéculo, é utilizado bastante água, tem tudo isso, né? O espéculo de metal. Então, vamos lá. Posicionamos a paciente, né? A gente introduz o espéculo vaginal dentro do canal vaginal para visualizar o colo uterino. Então, quando posiciona o espéculo, vai lá e abre... ...abre ele para poder ver o colo do útero nessa ponta. Então, aqui... ...o colo do útero, na pontinha. E aí, a gente vai coletar o material com essa espátulazinha. Coleta. Depois que coleta, coloca o material na lâmina. O material vai estar identificado, a lâmina vai estar identificada com as iniciais, a idade e a data da realização do exame. E é introduzido também uma escovinha no canal endocervical, nesse canalzinho. E aí, roda e coloca o material na lâmina e encaminha para um laboratório, tá? Esse material que foi utilizado vai ser descartado também naquele mesmo lixo contaminado que eu mostrei para vocês. E essa lâmina vai para o laboratório. Essa lâmina, depois que ela foi estudada, ela fica cinco anos ainda guardada no laboratório, porque se for necessária uma reavaliação, todo o prontuário médico, ele fica guardado durante cinco anos. E aí, depois, ela pode ser reutilizada. Essa lâmina não tem problema nenhum, né? Ela é toda higienizada e aí ela pode ser reutilizada. Se o exame preventivo vier alguma alteração, ASC-U, ASC-H, L-CIO, H-CIO, né? Lesão de baixo grau, lesão de alto grau, aí é indicado a mulher fazer a coposcopia. A coposcopia, vou mostrar a vocês também aqui, é quando a gente utiliza esse aparelho aqui, que é um coposcópio, certo? Esse aparelho, ele aumenta a imagem até 40 vezes. Então, aumenta 6, 10, 16, 25 vezes e até 40 vezes. E a gente coloca uns ácidos para poder ver a reação com esses ácidos. O ácido acético e o Lugol, né? Então, a gente aplica no colo do útero esses ácidos para poder ver se o colo do útero vai ter alguma... O colo do útero vai mostrar alguma lesão. Quando mostra lesão, a gente pode fazer a biópsia do colo do útero. Tirar um pedacinho do colo do útero. Normalmente, é um procedimento indolor. A paciente de ontem em questão reclamou um pouco de dor, né? Reclamou de desconforto quando a gente retirou o pedacinho. Mas, às vezes, isso daí é mais por tensão emocional. A mulher fica muito nervosa. Porque, geralmente, a mulher não reclama muito de dor com a biópsia. É um procedimento bem simples. E é um pedacinho bem pequenininho que é retirar. A gente retira com essa pinçazinha. É uma pinça especial bem pequenininha. Tá vendo? Tira só 2 milímetros. Então, é um pedacinho bem pequenininho. E o colo, normalmente, ele não... Você, quando a gente faz algum procedimento, na parte mais superficial, as pacientes, elas não sentem nenhum desconforto com ele. E aí, a gente encaminha pra análise também. Se vier lesão de baixo grau, a gente pode ficar acompanhando de 6 em 6 meses. E aí, se essa lesão não regredir dentro de um ano, um ano e meio, pode ser indicada a cauterização. Cauterização é quando a gente utiliza esse aparelho aqui. Quando a gente utiliza esse aparelho pra poder queimar o colo do útero. E aí, a gente usa essas bolinhas pra poder queimar o colo do útero. Se na lesão vier uma lesão de alto grau, a gente precisa fazer o CAF. Que é aquele procedimento que eu falei que fiz ontem na paciente. Que a gente usa essa alça pra poder retirar um pedacinho do colo do útero. Certo? A recuperação é uma recuperação rápida. Normalmente, a paciente pode voltar a fazer suas atividades habituais com a média de 7 a 10 dias. Então, é um procedimento bem simples. E vida sexual, ela só vai poder mesmo depois de 30 dias. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem gostou, pra quem nunca foi num consultório ginecológico. Que tinha curiosidade, né? Que tá querendo fazer o preventivo. Tá com medo. Não sabe como é feito. Se quiser compartilhar aí com a amiga. Nos grupos. Na página do Face. Vou deixar o vídeo gravado aqui pra vocês. Beijinho. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.